Olá, meu nome é Nelson Caserta, eu sou o Secretário-Geral da Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnóstico por Imagem e gostaria de convidar todos vocês a participarem da nossa mais grandiosa solenidade e evento científico, a Jornada Paulista de Radiologia. A JPR 2021, como é já bem conhecida, está confirmada para os dias de 22 a 25 de setembro, no Transamérica Expo Center em São Paulo. Teremos uma grade científica principal específica para quem vier ao evento presencialmente e outra grade menor para o público que optar por assistir ao evento online. Nós trabalhamos para que a qualidade de ambos conteúdos seja a mesma e assim será, mas nós enfatizamos que nesse momento a participação presencial tem um atrativo a mais. Estivemos no último um ano e meio nos atualizando por meio de eventos online e essa modalidade teve um importante papel durante a pandemia. Mas agora nós acreditamos que podemos retomar os eventos presenciais com protocolos de segurança e que é possível fazer assim um evento com responsabilidade. Nós acreditamos que os ganhos de estudar novamente no formato de sala de aula presencial serão muitos. Teremos maior interação e a troca de experiência entre os colegas e a nossa atenção totalmente dedicada a esse momento. Nesta JPR 2021, eu terei a honra de coordenar a CCRP, que é uma disputada sessão de discussão de casos em que quatro grandes experientes médicos radiologistas, eles recebem com antecedente as informações e as imagens de um caso de um paciente e são convidados nesta sessão a apresentar a sua propedeutica, a sua estratégia de avaliação do caso e ilustrar também as possibilidades diagnósticas para aquele caso em questão. É uma atividade de altíssima qualidade científica que sempre nos surpreende com informações inovadoras e com a possibilidade de não apenas ouvirmos, mas podermos debater com profissionais muito experientes e renomados. Então, a CCRP, como é denominada essa sessão, é apenas mais um dos motivos para você se inscrever na Jornada Paulista 2021, a JPR 2021. Eu convido para que confiram o site da SPR e suas redes sociais para mais informações e garanta a sua presença. Venha à Jornada Paulista 2021, JPR 2021, 2021. Nos veremos no Transamérica Expo Center. Muito obrigado.